Música A Câmara aprovou na última sessão de maio a mudança no horário das sessões ordinárias das 9 horas da manhã para as 17 horas. A alteração proposta pela mesa diretora da casa dividiu a opinião dos vereadores. Eu entendo que o horário atual, por mais que pareça que ele crie dificuldades para a participação das pessoas, ele dá mais transparência às ações da Câmara do que o horário do final da tarde. E é só por isso, senhor presidente, que eu vou votar contra a mudança de horário. Neste momento, pela falta de debate, pela falta da discussão, eu entendo que a permanência do horário seria a melhor decisão. Eu vou votar contra. Mas a parte da tarde, eu acho que facilita a participação popular. O que eu vejo é só pontos positivos que vai estar abrindo e vai estar atendendo uma reivindicação que a população de fósforos tem nos cobrado, porque que as sessões são de manhã e não à noite. Então, o projeto da mesa diretora foi nesse sentido. Nesse sentido, senhor presidente, eu quero colocar aqui, se houver a votação hoje, se nenhum vereador pedir vista, eu vou votar pela aprovação do projeto da mesa diretora. A votação do projeto de resolução propondo a alteração ficou empatada e precisou ser definida com o voto do presidente da casa. Sete votos favoráveis, sete votos contrários. Essa presidência se manifesta pelo voto favorável em segunda votação, projeto de resolução 19-2014. As sessões que originalmente se iniciavam às 9 horas da manhã, agora se iniciarão às 17 horas da tarde. Vamos ver se a participação é popular a um acréscimo, porque o que a gente vem notando é que de manhã, sendo horário comercial, a população não tem participado das sessões. Vamos ver agora que num horário mais elástico, se a população começa a interagir mais aqui com os vereadores. Música 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 Música